Olha, o amor tem razão que a própria razão desconhece. Esse é um ditado muito antigo, né? O amor tem razão que a própria razão desconhece. Por quê? O Endel Rodrigo de Sousa, acabei de falar dessa história, o que é que esse cara fez, viu? Pegou uma faca e correu atrás da mulher dele, a ex-mulher dele, que estava dentro de um ônibus. Ele está separado dela, ela não quer conversa com ele, e ela tem uma medida protetiva, ele não pode encostar nela, foi a justiça que disse. Ele não aceita o final do relacionamento, né? Ela invadiu um ônibus e tentou matar a ex-mulher dele a facadas na Avenida João XXIII, na Zona Leste de Teresina. Aí os passageiros, quando viram que ele estava fora de si, que estava doido com essa faca na mão, foram para cima dele, tomaram a faca dele, mas foi preciso travar uma luta, rolaram pelo chão, porque o homem estava com a faca na mão, riscando o chão, viu? Riscando, quem se aproximava, ele queria sangrar, não é? Ele foi rendido, levado pela polícia, que ia ter uma tragédia. E a matéria é da aniversariante Ana Paula Barreira. O homem foi trazido aqui para a central de flagrantes de Teresina, suspeito de praticar uma tentativa de feminicídio contra a companheira. As informações da polícia é de que a vítima estava dentro do transporte coletivo, quando o suspeito tentou esfaqueá-la. No entanto, os passageiros que estavam no ônibus evitaram que isso acontecesse. A vítima já está com a medida protetiva contra o acusado, suposto acusado, e aí ele já vinha perseguindo ela há alguns dias e também estorquindo ela. Parece que ele já vinha seguindo ela no decorrer do dia de hoje, entrou no coletivo e aí eles iam fazer o uso da faca da arma branca, só que a população ajudou ela. Ela não foi atingida em momento algum, né? Não, não foi atingida. Fizeram casar. Graças à população. Não, não eram casados, não. Ok? Era só companheiro, né? É, só companheiro. A maioria da população brasileira é formada por mulheres. Eu digo todos os dias aqui para vocês, mulheres. Meninas, garotas, mãe de família, dona de casa, idosa. Você que é mulher, você tem uma responsabilidade muito grande com esse país, viu? Olha o que esse cara fez aí. Ele não bateu no policial. Ele não vai bater no colega de cachaça dele. Ele não vai brigar com o cara que esculhamba ele na esquina. Ele vai bater na mulher. Bater não, quis matar. Cortar de faca, não é? É porque o Brasil, ele está respirando essa intolerância contra a mulher. É a briga política, ideológica, vergonhosa. O Brasil está melhorando a economia. O Brasil está melhorando o setor social. As pessoas estão recebendo mais emprego, estão recebendo o seu auxílio, né? O seu Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida. O governo está tratando as pessoas para devolver ao Brasil o sexto lugar na economia mundial. Que nós perdemos aí muito, perdemos muito mesmo. Mas o que tem na cabeça de algumas pessoas? A ideia da mulher escrava, da mulher que tem que ser pisada, porque a tradição diz isso. Tem gente que usa o nome de Deus, a religião, para explicar que a mulher é menor do que o homem, que a mulher é escrava, que a mulher tem que ser perseguida, diminuída. Que é isso, gente. Não existe planeta, não existe universo, não existe nada no mundo se não existir o homem e a mulher. Não existe. E a mulher tem os mesmos direitos, a mulher não é só a cozinheira, não. A mulher não é só a lavadeira de prato, não. A mulher não é pano de chão, não. A mulher tem desejos, a mulher quer vencer na vida, ela quer ter a paixão dela respeitada. Não deu certo com aquele? Interessante. Quando o homem tem 10 mulheres, é um garanhão. Se a mulher achar um namorado, aí é bandida. Rapariga, todo mundo diz que ela não presta. O homem pode ter a mulher que quiser, mas fazer o que quiser. Ah, o bicho é machão. Eita, bichãozão. Agora, quando a mulher não aceita ser humilhada, que deixa o relacionamento, o cara vai querer matar ela dentro do ônibus. Por quê? Por que a mulher não tem direito de se apaixonar também? De romper um relacionamento? De procurar uma vida melhor? Um novo amor? Uma nova paixão? Por que é só o homem que é o garanhão? O galo do terreiro? Isso não existe, rapaz. Tem que acabar com isso. Mulher piauiense, mulher brasileira. O futuro desse país está na sua mão. A mulher que tiver vergonha na cara não vota nesses bandidos que estão lá em Brasília perseguindo a mulher brasileira. Perseguindo a mulher brasileira, votando essas pautas imorais que a gente assiste todo dia. O Congresso vergonhoso. Nunca se viu tanto senador e tanto deputado federal bandido desse país. É verdade ou é mentira?